Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Carmen, deste canal, Fondo Good and Bad. E aqui eu trato sobre assuntos gerais do condomínio, sobre funcionários, síndico, fraudes, coisas boas, etc. E nós estamos com esse mini curso gratuito, que eu estou chamando de Condôminos Atuantes. E hoje nós vamos entrar na segunda parte, quer dizer, o segundo bloco, onde nós vamos começar a tratar, assim, da pessoa que já adquiriu um apartamento, um condomínio, e como é que ele deve agir, ou que ele pode ou não pode agir. Então, nessa primeira aula, nós vamos... é só esse vídeo, tá? É só esse slide, é bem curtinho. E o assunto é como participar das decisões do condomínio. Saiba, inicialmente, que é um direito seu. Quando você adquire o apartamento, você adquire o direito de decidir sobre os destinos do condomínio quando essa decisão é em conjunto, ou seja, quando ela acontece no ambiente da Assembleia. E não existe outra forma de decidir em condomínio. As decisões são tomadas em Assembleia, tá? E da qual você faz parte. Então, você também contribui para os destinos, para as decisões, para as deliberações, vamos dizer, e que o síndico, como representante, é obrigado a cumprir. Então, como é que você participa das decisões do condomínio? A primeira coisa é participando das Assembleias. Tem gente que não diz, ah, eu não gosto, só dá confusão, eu não gosto porque demora muito, porque tem muito barulho. São as pessoas que fazem o ambiente e são elas que devem solicitar que seja um ambiente democrático e dialético para as discussões. Todos têm o direito de se colocar. E o presidente da Assembleia deve ter a sensibilidade de saber conduzir a Assembleia, para que ela não seja longa, para que não deixe de dar o direito a todos de falar, mas também para limitar, ou seja, para dizer ou dar um tempo ou qualquer coisa, de forma que fique um ambiente tranquilo. Se o presidente não tiver liderança, aí vai virar uma bagunça mesmo. E não é o síndico que conduz a Assembleia, tá? É o presidente da Assembleia. O síndico pode ser o presidente? Pode. Não tem problema nenhum. Mas ele precisará conduzir de uma forma ausente, tá certo? Segunda coisa, você não deve se auto-recriminar, ou ter vergonha, ou achar que não deve dar as suas opiniões e sugestões. Você tem todo o direito de colocar também as suas opiniões sobre o que está sendo discutido para avaliação da coletividade, sempre visando a coletividade. Uma outra forma de participação, que eu acho que é bastante, é tão importante quanto participar das asicléias, é fiscalizar os atos do síndico. Eu entendo assim, nós confiamos em todas as pessoas, mas não faz mal nenhum fiscalizar. E quem não tem nada a esconder, não vai se importar com isso. Sabe que é um direito seu, que é, porque quem paga tem direito a verificar o que está sendo feito com o dinheiro. Você, você como dono, como um dono de uma parte, né, daquele condomínio, porque é o conjunto todo de condomínios que é dono de tudo, você tem o direito de saber como está sendo conduzido, você tem direito a opinar para mudar a condução e etc. quer dizer que você tem direito total junto com a coletividade. Aí bota-se ver como é que fica, todo mundo respeita, tá? E como você fiscaliza os atos do síndico? Bom, você precisa observar, você precisa participar das assembleias, você vai saber como isso está acontecendo. E também fiscalizando mensalmente a documentação financeira do prédio, não só financeira, mas toda a documentação. Então, você tem direito, por exemplo, a solicitar do síndico, se você vê alguma coisa errada, sei lá, ou desconfia, ou quer apenas checar, os cartões de ponto do funcionário, para saber se ele está cumprindo os horários de descanso, se não está sendo onerado o condomínio com horas extras desnecessárias, ou se não estão marcando o ponto muito cedo ou muito tarde. Você pode verificar tudo, tá? Eu estou dando apenas um exemplo. Você pode checar, por exemplo, solicitar ao síndico, a ele ou alguém, de verificar as instalações do prédio, para você saber se está limpo, se está de acordo com a legislação, verificar o refeitório dos funcionários, se as coisas estão em ordem, se está limpo, etc. Tudo, tudo você tem o direito de fiscalizar, porque é seu, é parte do seu bem, ou você faz parte desse, da propriedade desse bem. Você também pode participar dos conselhos existentes. Um deles, e eu creio que o mais importante do condomínio, é o conselho fiscal, porque aí você já vai, nem precisa solicitar a parte para o síndico, você já vai estar verificando toda a documentação e todos os atos. Você precisa ter conhecimento para participar do conselho fiscal. Não adianta você pegar a documentação, dar uma folhadinha, assinar dizendo que está tudo certo, porque assim você não está sendo sincero com o resto da massa condominal. E nem deve seguir a opinião de outras pessoas. Ou seja, tem uma pessoa lá que lidera o conselho fiscal, ou que foi até eleito como presidente do conselho fiscal, assinar o que ele diz que está certo. Não, pegue a máquina e calcule, leia com seus olhos, se tiver dúvida, questione ou busque a legislação, tenha conhecimento para fazer parte disso. Você pode responder também como conselheiro, em conjunto com o síndico, por irregularidades. Porque se você foi passada a documentação para você fazendo parte do conselho fiscal, você tem a responsabilidade de conferir os erros, os enganos, as fraudes. Você pode responder em conjunto. Por quê? Porque, sei lá, o síndico fez errado, você assinou que está certo, e um condomínio, por exemplo, descobre que não está certo. Todos respondem em conjunto. Então, se você participa, tenha conhecimento, ou vá atrás de conhecimento, porque a gente aprende fazendo. Então, você pode participar. E colaborando para que outros condôminos adquiram conhecimento. E como fazer isso? Por exemplo, alguém tem uma dúvida muito grande, e vem perguntar alguma coisa para você. Você não precisa fazer parte de nada. Ou na Assembleia, se você perceber que uma resposta de um advogado, do próprio síndico ou de outro condomínio, é equivocada a uma pergunta de um condomínio que está tentando entender como funciona o condomínio, você sabe, ou você conhece a legislação, indique para ele. Responda, indique, olha, você pode até ler tal legislação, em tal artigo, você vai entender um pouco melhor. Porque é assim que a gente aprende. É aos poucos, e fazendo parte, pesquisando, verificando, tirando as dúvidas. Mas eu nunca indico tirar realmente as dúvidas com outras pessoas, seja ela quem for. Eu já vi profissionais dando respostas de rádio. Síndico, eu acho que 70% talvez saiba o que está falando e conhece a legislação e a convenção, mas muitos não sabem. Eles respondem, se for amador, ele responde o que interessa a ele. E a pessoa casa como verdadeiro? Não. Pesquise. Você vai se dar muito melhor. E aí, você discute com o síndico. na Assembleia, discutir, não. Conversa com o síndico. Olha, você está dizendo isso, mas a legislação diz isso. Como assim? E aí, as coisas vão se ajeitando. Por quê? Quanto mais pessoas conhecerem os seus direitos, a legislação, menos coisas erradas vão acontecer. A minha aulinha de hoje, ou seja, a minha instrução, o meu vídeo instrutivo de hoje é esse. Espero que você tenha gostado. Espero que seja útil e participe. Cuide do que é seu. Ninguém vai cuidar melhor do que você, pode ter certeza. Se gostou do vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal e até a nossa próxima aulinha. Lembre-se que elas estão estreando sempre às sextas-feiras, às 18h45, e são quatro no primeiro bloco, quatro no segundo, ou seja, são oito sextas-feiras, tá? Obrigada por acompanhar e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho